Rogério fala sobre derrota, justiça e em seguida explica mudanças. Técnico Rogério Senne falou sobre a derrota do Bahia por 1 a 0, diante do Palmeiras, na noite deste sábado 28, no Allianz Parque. Em coletiva de imprensa após o jogo, o treinador explicou as escolhas das peças do time titular e falou sobre como enxergou a partida. Que tal se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as novidades com a Esquadrão? Arriscamos um time mais alto, tiramos os que estavam exaustos, os que não tiramos um deles sofreu uma lesão muscular, para você ver o cansaço. Jogo de três em três dias, o risco de lesão acontece. Tiramos alguns jogadores pendurados, porque precisamos ter um time para jogar dentro da fonte nova. Temos cinco jogos em casa, vencemos os dois últimos, o torcedor tem que acreditar.u. Senne afirmou que o Bahia foi um time competitivo no Allianz Parque e que o gol do adversário saiu por um erro de passe. Como nós esperávamos o Palmeiras teve uma maior posse de bola, as chances que eles criaram no primeiro tempo foram de erros de passe de fora para dentro, onde é mais difícil em um campo rápido que nós não estamos acostumados. Então era para evitar no primeiro terço de construção de campo esses passes. Infelizmente no quarto, quinto passe que nós tentamos, nós acabamos perdendo a bola e sofrendo o gol. Agora, o Bahia retorna à fonte nova, dessa vez contra o Fluminense. Nesta reta final do Brasileirão, o Tricolor tem cinco jogos em casa e três fora. Senne aproveitou para reforçar a importância da torcida. O time podia estar cansado, jogos difíceis, mas o torcedor nos manteve vivo durante os jogos. Temos cinco jogos em casa e nós temos que fazer nosso dever fora de casa. Esse possível vencer fora de casa, completou. Agora quero ouvir você amigo torcedor Tricolor. Você assim como eu também acredita que o gol sofrido pelo Bahia, houve erro na arbitragem? Deixe seu comentário logo abaixo, vamos juntos debater esse assunto.